Olha, eu não sei onde o Twitch parou de gravar, né? Como eu faço através de lives, eu não sei. Eu vou continuar aqui, né? Infelizmente, eu não tinha visto, tava concentrado no jogo. Tinha que apagar o estopim lá da dinamite e desarmar a última. Então, vamos continuar então. Provavelmente pra cá. Finalmente, eu encontrei esses jovens. Ou mais precisamente, eles encontram mim. O que é isso? É isso aí? 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 Isso aí? É isso aí? Eu tenho uma câmera que cada vez mais uma agulha. Depois desse vídeo, eu encontro algo. É isso aí. Ahhhh... Dynamite... Bicom... 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 Ficom... Bicom... Clax, que Deus da crax... Ficom... Olha lá, de onde está vindo a porra do tiro que eu não vejo, o cara é um filho da puta também, tá com um sniper aqui Lá da puta que eu pari o cara me assenta Olha o outro O que é isso? Nossa, porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A que é isso? Isso... O que é que eu sou? O que é o cover, mano? Opa, que pariu, que burrice O que é isso? Vamos, vamos, vamos O que é isso? 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 Nossa, 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 nossa O que você quer? Eu não sou eu, eu posso te matar? Você está me fã, né? Você está me fã? Você não pode me fã? Você está me fã? Você está me fã? Você está me fã? Você está me fã? Eventually I brought that tunnel down, but I meant to kill him. He had decided to pussy around with me personally. Looking fixed on his hand. I took a long time to get in the middle of this section. I have to remember that. I have to control the two poles. Right and right. Eu errei, mas melhorei. Tem que me esquivar da mim. Eu errei, mas eu errei, mas eu era um pouco mais rápido. Escoço. E as ele lay wounded, eu demanded to know the whereabouts of Russia. Hit him. Is that about Bob Sundance or Southam? You ain't never him. Caralho. He shouted at me. Is that what you did? Went with Butch's Sunday America. You finding him? He shouted at me. Is that what this is about? Went with Butch's Sunday America. You finding him? Those were his last h-s-s. Exit. Amigos mortos, 60% do. E morto com honra. 24. So, uh, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. I found Jim. Not like Schoingo. Time he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rolled with Quantra when he raided Lawrence, Kansas. And killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them. Dead or alive. That's one hell of a payday. Chapter 8. I confronted them as they were robbing a train. The bullets were flying at me. Which way? Which way? I knew I'd have to fly my way forward. I was going to this gym. The bullets were flying at me. The bullets were flying at me. The bullets were flying at me. O que é isso? Now, wait a second, how did they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts in this. Dizalenda! Que parava ontem. Pode olhar pra ele, hein? Jesse James. F***. They hopped a f*** train. There was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. He 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 he. The James younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So, Jesse needed more men and took on the killer I was after along with a host of others. I was hoping to find my man and put a pen. Oh! Oh! There was a piece of shit there. We didn't need no help. I feel the likes of you! Oh! Ahhhh! Climbing around that train, I must have swallowed a hundred damn bugs before I reached that... The James Younger Gang was the first train robbery west of the Sif. Y'all were the famous outlaw gang ever. And you took them all on by your loanses. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a rat out of hell? The Dichon judoo is very safe. The Dichon judoo is very hard to kill those tracks. The Dichon judo gets the first one up. E aí, então, onde eu vou encontrar os municípios de garotas? De repente, eu tenho uma necessidade de desfazerar a minha uma-eite-snipe. Bem, eu já tive mais de um pouco desfazerado, e eu estou sentindo aqui por muito tempo. Hehehehe, right through lá, deixa eu mostrar. Eu nunca ouviu tanta malarquia em minha vida. Você acha que ele é um malarquia? Você acha que ele é Silas Grimes? Eu acho que ele é só um malarquia para um malarquia. Eu não sei, Jack. Eu acho que eu acredito. Você acha que ele conhece Jesse James? Você tem que se cair, mas isso não faz sentido. Você tem que ser só para um malarquia que lembre-se de um malarquia. Eu não entendi. Jack, você olha o malarquia? Você realmente, que ariqueira verârea Spariada de Jesse James? Então, você é melhor. Eu disse que Jim está casado com o Bill Star? Lá de acontecer uma vez que eu aprendi que eu fiz! Eu sou um homem que me chamou, em cima da rua. E aí? Um homem que me chamou, E me chamou, É a damn Pankerton! É a damn Pankerton! Agora, eu nunca trabalhei por que um cacete, mas eu acho que eles assumiram que eu era um dos assassinos. Os dois bastos Fibrembo a mãe do Jesse, e matou o seu irmão. So it's no wonder each and every asshole on that train did it. Everybody's already taken it for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? You know, I'm telling you how I remember. I bet you are. That shit comes to me. Get around this hand! That's right, come on! Get me! And now? And now? Let's go. O que é isso? Eu tinha que fazer uma forma criativa para fazer o meu caminho de volta. Eu perguntei se eu nunca encontrei a fronte da trânsa. Ou o bairro que eu era atingiante. Se Jesse houve uma armada e eu fui atacado por um assalto com um gatilão. Parece que você nunca tinha feito um monte de coisa. Assalto? Gatilão. Guess I did. Remember, get out. Either we're dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Damn, this makes it loud. This is awesome. I am not sure what you're doing. That's what you're doing! yeah!! Get down! O caralho, esperava, alavar aquele tempinho. 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 Calma aí, calma aí. O caralho, esperava, alavar aquele tempinho. 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 Ouça! O que é isso? Eu estou procurando para o Jim, e estou procurando qualquer son-of-a-bitch estúpido para chegar em meu caminho. E isso inclui Jesse James himself. . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Continuar E aí E aí E aí E aí Eu continuo a traga o meu irmão, Frank, e o seu bicho, Jim. Eu fui os bairros de alta montagem quando eles estavam indo para a terra. O que montagem seria? Em um lugar de Ozark, eu acredito. O melhor lugar para ir para o autoridades. Eu acho que os bairros que os bairros foram escutados e os bairros foram escutados em mim primeiro. Eles provavelmente pensaram que eu era um escouto de cavaleiro, e vocês não queriam me dizer o militares onde eles eram. Depois da minha apresentação com Jesse, eu continuo a traçar o irmão, Frank, e aquela garota de jim. 100 metros caçados em torno de ovos. Enjins? Nada mais moleque! . 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 Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better than soothe the troubled soul. Now where was I? Indian tribe. I had more than my share of run-ins with the red man. Did I tell you, Wolf? Yes sir, you did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's war. Jeez, I swear back to- . . . You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill more men. And the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever... Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think... Mr. Graves, are you alright? Oh, dear. Oh, dear. Won't you spare me over to another one that I can't see, with ice-cold hands taking hold of me? Oh, dear. Oh, dear. Won't you spare me over to another one? Won't you spare me over to another one? Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Won't you spare me over to another one? Oh, dear. 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 o 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 que é isso? É isso aí? Eu vim lá. Eles foram atrás da chave, então não ia nem pôr. Eu intendi que a gravação com o corpo de Bob Bryant. Mas como eu disse, os bandidos sabiam que eu estava a fazer. Eles me lured e me engançam com tudo que eles tinham. Nossa, me meteram logo uma dinamite aqui Eita porra Dar um mijão e já volto Eita porra 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 Salute! 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 You son of a bitch! Who the hell is that? O que é isso? Eu falei prevaiable, mas você está sentindo isso até agora, Mr. David. Na verdade, naquele momento, eu não estava prevaiable. Então, eu acho que estamos falando com um espírito? É engraçado você pode dizer assim, Jack. Uh, dos mortos? Há silencio em todo o meu. I can swear to God I'm Billy. Billy who? Billy the Kid. William Barney. He was shooting at me from a rooftop. Even... So I am right, you are tiched in the head. Mr. Graves, I should switch you to cough. You see that on again too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Gale. He... 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 I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Russia. Yeshua, I'm so frightened. I saw Henry Plummer throw dynamite at him. ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 S.O.T. Caralho, tem que sobreviver mesmo Os irmãos Dalton, Robert e Grattan, guardiões do guardião dos mortos Far welcome. Forty fraye, cara, obscura-sebrage from the numeral Jesse, Woodson, James and Jim-Reed Cada um é mais morto do que o próximo. Porra, meu. Todos os lados. Ouro Mano e Gratton. Guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan alias Kid Curry. Boasty f***. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finally, I saw Harry Alonzo Longobald A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL D assume embaçado ee ee o ee ee o o o o o o o o o Tchau, tchau. Porra, meu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda vez que estou jogando ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.